Música Senhora Célia, 17 de setembro, quarta caminhada solidária, qual a expectativa da senhora em estar participando desse grande trabalho que o Ministério Mudança de Vida irá realizar? Com certeza a expectativa que não só eu, mas todo o povo do Ministério Mudança de Vida tem, é a expectativa daquilo que nós estamos vindo declarando, que é uma expectativa de virada. Essa campanha, esse trabalho do dia 17, que é a quarta caminhada dos fios de esperança, que aliás é um trabalho maravilhoso que vem crescendo a cada ano, que tem a pastora Aida lá no interior à frente, realmente é um trabalho que esse ano nós acreditamos que não apenas será um divisor de água na vida de muitas pessoas, mas realmente um trabalho de virada, uma virada nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que também vão participar, que ainda não fazem parte do Ministério Mudança de Vida, mas que também já acompanham a Bispa pela internet, que ouvem a palavra, até mesmo líderes de outros ministérios estão apoiando, porque nós sabemos que realmente é um trabalho abençoado. Além de todo o trabalho assistencial que será feito no dia, que é o cadastramento de medula óssea, os fios de esperança, a doação de alimentos, teremos também o grande testemunho de vida da Bispa. Qual que é o convite que a senhora faz para essa pessoa que está nos acompanhando agora? Principalmente para aquelas que já acompanham ela, já ouvem a palavra e ainda não se decidiram, não tiveram a coragem de vir, como muitos já fizeram, vão, participem. Esse é o nosso convite de todo o Ministério Mudança de Vida, porque com certeza o testemunho dela, como nós temos ouvido por partes, tem sido uma experiência de vida para a gente, tem nos fortalecido e tem mostrado que realmente tudo aquilo que ela passou, tudo o que ela viveu, se ela foi capaz de vencer, qualquer pessoa é, desde que faça como ela nos ensina, que a gente tenha foco, que a gente tenha principalmente comunhão com Deus, uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Essa pessoa que está enfraquecida, que tem vontade, que precisa de uma mudança de vida, participe, que com certeza esse dia é o dia da virada na sua vida. A senhora é testemunha viva de participar desses projetos, de todos os trabalhos que o Ministério Mudança de Vida realiza, vale a pena? Não tem como? Não tem como ficar em casa? Não, não tem como. Em casa fica pensando bobagens, na casa do Senhor, fazendo a coisa certa, a gente se fortalece, a gente esquece os problemas, desde que eu estou aqui nesse Ministério, aliás, nós estamos no propósito dos 52 dias, e eu quero ressaltar que desde que eu estou aqui, em todos os propósitos, Deus sempre me abençoou antes. Eu nunca nem falei, nunca dei nenhum testemunho, mas eu já projetava o meu projeto da virada, da mudança, da restauração dos 52 dias, e sempre antes de iniciar, Deus já concluía. Por isso, nós acreditamos, nós estamos aqui sempre, buscando, declarando, agindo como tem que fazer, porque é uma coisa que a bispa sempre fala, nós temos que dar condições a Deus para Ele agir na nossa vida. Legenda Adriana Zanotto